O Vilmar atua na região da 44 há 27 anos, bem antes de virar a potência que virou. Trazia o pessoal do Mato Grosso para comprar aqui. De março para cá, a coisa apertou. Hoje aumentou o custo para mim. Eu tenho que vir na terça, chegar aqui na quarta e ficar aqui até sexta-feira, 5 horas da tarde, recolhendo mercadorias, recolhendo encomenda no quarto. A gente está sem cliente, somente com encomendas. Em julho, a prefeitura autorizou a retomada das atividades na região da 44. No protocolo de volta, ficou acordado que o polo da moda não receberia excursões vindas de outros estados. Só que o turista comercial era responsável por cerca de 60% das compras nas lojas. O resultado da restrição foi queda de 75% no faturamento da região. Diante da situação de penúria, os empresários da 44 pedem uma saída viável junto ao poder público. Precisamos, nesse momento, uma flexibilização para que as caravanas comecem a vir devagar no decorrer da semana. Dona Cecília tem loja de roupas em Maringá, Paraná. Vem a Goiânia todo mês. Vai a São Paulo também, mas prefere a mercadoria daqui. São Paulo tem muito importado, e ali a malha de Goiânia é melhor. Faz uns 30 anos que eu venho fazer compra em Goiânia. Este é um ônibus que sempre trouxe pessoas em caravana para fazer compras aqui na região da 44. Gente de vários estados do Brasil. Hoje, para vocês verem, está assim, ó, vazio. Só ali no fundo algum manequim ou outro. Mas passageiro mesmo não tem nenhum. Aqui vai levar só mercadoria. Para se ter uma ideia do impacto, da proibição das excursões aqui na região da 44, a região toda possui cerca de 5 mil leitos entre hotéis e pousadas. E hoje, a ocupação tem uma taxa de só 10%. Nós estaríamos trabalhando aí na faixa de 60, 50, 60% de ocupação. Isso em virtude da não permissão do turista de compra vir fazer suas compras nessa região. Eles propõem se prepararem para receber os sacoleiros. Fizemos um protocolo rígido de segurança. Você pode andar em qualquer empreendimento da região que vocês vão perceber que estão sendo cumpridos rigorosamente. A loja do William até agora não começou a se recuperar do impacto pesado nas vendas. Retomou, acredito que de 10 a 15% só. Os lojistas da região pedem a volta gradual das excursões, cumprindo os protocolos de segurança. Essa retomada já existe nos lugares onde os motoristas de onde costumam parar dentro dos empreendimentos aqui da região. Com toda a segurança, com todo o controle. Com todo o controle.